E ainda falando em revitalização, Praça das Três Caixas d'Água começa a ser revitalizada, começa a ser realizada uma obra naquela região, e a nossa equipe foi bater um papo com a secretária da Sendestour, aqui do município de Porto Velho, e nós vamos fazer detalhes para vocês agora aqui no nosso plástico. Monumento histórico, símbolo da bandeira de Porto Velho, que se tornou também cartão postal da cidade, a Praça das Três Caixas d'Água, também conhecidas como as Três Marias, será revitalizada. Hoje é um dia muito especial para o nosso símbolo maior, um dos grandes símbolos da nossa história, do nosso turismo, a Praça das Três Caixas d'Água, que está na nossa bandeira, do nosso município, então um dia especial. E para que a obra de revitalização pudesse acontecer, a Sendestour precisou solicitar autorização do governo, já que a praça até então não pertencia ao município. Com a autorização e os documentos devidamente legalizados, a primeira fase da revitalização pôde ser iniciada, com data para ser finalizada no início do mês de maio, ainda deste ano. O projeto, que agora sai do papel, conta com a ajuda e apoio de vários parceiros. Também nós vamos estar com outro parceiro da iniciativa privada, a Diz Monza, fazendo toda a pintura e dando todo o material para os muros. Também outra parceria, a Indú, com toda a iluminação, inclusive do painel, e a SEMA entrando com todo o paisagismo da praça. Essa é a primeira fase da revitalização dessa praça. Outras fases vão vir, nós temos o Centro de Memória da Ana Mel e a gente tem a projeção marcada nas três caixas d'água ainda, mas isso é mais para o futuro. Entre as parcerias está a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Hoje a gente está mais uma vez aqui, trabalhando com parceria com outras secretarias, Sendestour, Endor, SEMUSG, e não seria diferente, na gestão da Prefeitura do Chaves, essa união, em função do histórico do que é esse patrimônio. A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Meio Ambiente, vai entrar com o paisagismo aqui, a gente vai buscar, está alinhando junto com o projeto da Sendestour, para entregar essa aula para a comunidade de Porto Velho. A revitalização iniciou nesta terça-feira, com o trabalho e talento do artista plástico Bruno Souza, que fará uma grande obra de arte no mural da Praça Três Caixas d'Água. Posso falar que eu estou responsável pela parte do desenho artístico, será feito um painel na técnica da maiólica, que são aquelas louças portuguesas, vai ter um desenho, não posso dizer qual desenho, que isso é a surpresa, mas a gente está fazendo isso daí para dar uma revitalizada aqui na praça, para ficar com um ar mais organizado, mais bonito.